Hoje eu vou ter que saudar esse verdadeiro mestre que figura na minha visão entre o que existe de mais importante na música popular do nosso país. Com uma produção que eu diria singular, eu vou repetir, eu sou suspeito porque o fã é sempre suspeito. Mas vocês tirem esse nível de suspeição que eu eventualmente carrego, porque vocês vão chegar muito perto da verdade mesmo. Na minha visão, ele está no primeiro time da música popular do Brasil. Premiado, reconhecido, prestigiado, cantor e compositor, que completa, acabou de me dizer, 50 anos de uma primorosa e brilhante carreira, com repertório definitivamente inserido na nossa história musical. E que eu vou dizer, ele não foge da sua sutileza peculiar, do seu espírito inovador. E, além de tudo, é um grande poeta. Um grande poeta e, como vocês brincam me chamando de príncipe, eu tenho que declinar desse título nobiliárquico e dizer o seguinte, príncipe é ele. Paulinho da Viola. Poxa, muito obrigado. Mas eu queria fazer uma ressalva. Você falou a palavra príncipe, não é? Você sabe que na música brasileira nós temos um príncipe, não é? Quer dizer, tivemos um príncipe, não é? Foi Roberto Silva. Roberto Silva, verdade. Ele era o príncipe do samba. É o príncipe do samba. Bem lembrado. Eu faço sempre questão de dizer isso, ele já faleceu. Sim. Ele não tem muito tempo, mas era uma pessoa assim, um grande cantor. E eu tive assim, isso foi um privilégio também, de vê-lo gravando, porque meu pai gravou com ele algumas vezes, numa série que ele fez chamada Descendo o Morro. E ele era conhecido como o príncipe do samba. E parece que vão reeditar agora a obra dele. Vou digitalizar e lançar em CD. Li essa notícia. Espero que seja verdade. Olha que coisa boa. Paulinho da Viola. Não é todo dia, não, hein? Solidão é lava Que cobre tudo Amargura em minha boca Sorri seus dentes de chuva Solidão, palavra cavada do coração Resignado e muda No compasso da desilusão 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 Danço eu, danço a você Na dança da solidão Camélia ficou viúva Joana se apaixonou Maria tentou a morte Por causa do seu amor Meu pai sempre me dizia Meu filho, tome cuidado Quando eu penso no futuro Não esqueço meu passado Oh, desilusão Desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Quando vem a madrugada Meu pensamento vagueia Corro os dedos na viola Contemplando a lua cheia Apesar de tudo Apesar de tudo existe Uma fonte de água pura Quem beber daquela água Quem beber daquela água Não terá mais amargura Oh, desilusão Desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Oh, desilusão Desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Olha isso aqui Isso não existe Nós estamos no estúdio Paulinho, você compõe Nas formas mais plurais Você é multifacetado Ou é samba, ou é choro É experimentação, enfim Nós estamos hoje O diretor do programa Que também é outro fã seu O Newton Travesso Está falando Dessas composições É que você Na época Construía para os festivais Como por exemplo O festival da Record De que eu participei E você também Como é que se dá Essa diferença De composição Daquela época para hoje Ou é a mesma coisa? Não é muito diferente Na época É claro Jovens Procuravam Revelar Um trabalho novo Composições novas Alguns com ideias Muito novas Algo que não tinha sido Feito ainda E Eu fazia Às vezes também Algumas coisas assim Por exemplo Nos festivais Teve um festival Que eu apresentei Uma música Que Muitas pessoas Depois Me perguntavam Falavam assim Mas por que você Não continuou Nessa linha? Não é? E eu explicava Não Essa música Ela tem Um conceito E Há toda uma intenção Tem a forma Mas ela É uma coisa Nela Não é para se seguir Uma linha Assim Ela não é Um caminho Que eu deveria Seguir Fazer Sempre Explorar Não é? E essa música Ela foi premiada E na época Também eu fazia Sambas Não é? O meu samba Mais conhecido Ficou mais conhecido Desde aquela época É um samba Chamado Fonrio Que passou em minha vida Pois bem Este samba Eu apresentei Num festival Com um grupo Da Portela Vestido de compositor Da Portela Com as pastoras E tudo assim Num festival De vanguarda Que maravilha E era uma provocação Mesmo Ideia do próprio diretor Que disse Olha Vamos colocar essa música Para ver o que acontece E o que aconteceu Foi que eu fui muito vaiado Foi muito engraçado Em contrapartida Músicas Experimentais Tipo Sinal Fechado Por exemplo Que eu acho Documental Essa música Inclusive Será que a gente pode caracterizar Como uma fusão De um erudito moderno Assim E do samba Mas Ela tinha uma melodia Que tensionava A intenção Era um pouco Porque na verdade Essa música Poderia ser Um samba Canção simples Não é Mas eu senti A necessidade De criar Essa tensão E essa tensão Ela foi criada A partir De uma sequência De acordes Não é Que eles não eram Nenhuma novidade Assim Era uma novidade Do meu trabalho Que é mais assim Ligado ao samba E ao choro Não é E ele tem Uma sequência Arpejada Não é Que começa Que é É Olha aqui É um mi É um mi É Aí Outro mi Mas tem aqui Um si bemol Então Isso provoca Uma tensão Não é Que são intervalos Assim E a música É um pouco Assim Toda cheia Dessas tensões Vamos dizer assim Desses intervalos Que provocam Essas tensões Claro Mas o texto Também Porque Na verdade Talvez tenha sido Um vaticínio Do que Iria acontecer Com esse mundo Que a gente vive hoje É As pessoas Não se falam mais É As pessoas Não se encontram mais As pessoas Não se dão mais É Alguns Alguns amigos Assim É Me perguntaram E muitas pessoas Me perguntavam Se eu tinha feito Essa música Pensando É Muito no tempo Que a gente Estava vivendo Na verdade Não foi isso Essa música Ela É possível Até que tenha De uma maneira Inconsciente Eu tenha Tocado Num ponto Muito delicado Porque a gente Vivia um tempo Muito difícil Sim Por exemplo Eu Então Então há uma Subjetividade Talvez Algo que Me fez Fazer Essa música Foi que Uma coisa Que eu sempre Me lembrava Era o seguinte Eu não sei Se isso foi Um sonho Não sei Se isso foi Essas coisas Que Acontecem Com a gente E a gente Não tem Muita Consciência Disso Eu Não sei se isso foi um sonho Se foi algo Que num determinado momento Eu estava Imaginando E tudo Mas eu Vi Como um sonho Uma vez Eu Estava dentro De um ônibus O ônibus Estava lotado E isso Acontecia Exatamente Lá No Rio de Janeiro Em frente Ao monumento Dos pracinhas Ali na Vanda Glória É Esse ônibus Parar E tinha uma pessoa Na frente do ônibus Que Eu queria falar com ela E não conseguia Porque o ônibus Estava muito cheio Isso deve ter sido Um sonho Porque Eu não me lembro De sonhos Assim De ambiente E o ônibus Parava ali A pessoa descia E ficava acenando Para mim Como se quisesse falar Também E eu não conseguia Falar E ele saia Isso era uma coisa Recorrente E por incrível Que pareça Este sonho Não é Foi que Me levou É E depois Evoluiu Para a coisa Do sinal De duas pessoas Que se encontram Num sinal Os carros param E você É Isso é assim mesmo A gente não Não controla E não é uma coisa A priori Você não Chega e diz Eu vou fazer isso Não, não é assim E aí evoluiu Para isso A ideia De um sinal Em que Dois carros Duas pessoas Que se conhecem Eles param no sinal E querem conversar E é claro Que não dá muito tempo Porque A preocupação O sinal vai abrir E um fica dizendo Para o outro Olha Eu quero falar Com você E essa Impossibilidade O sinal Está fechado E quando o sinal Abre Um diz Olha Adeus Me procure Ligue A ideia é um pouco Assim Mal comparando Me parece Ser um hino Do desencontro Das cidades Movimentadas Megalópolis Como é O Rio de Janeiro São Paulo Provavelmente Já existia Essa Essa Correria Eu também Só ando a 100 Hoje as pessoas Não andam mais a 100 Andam a 200 Paulinho Você foi o vencedor Do 5º Festival Do Música Popular Brasileiro Teatro Record Em 69 E nós Garimpamos Uma coisa Para Ter esse registro Nessa tua visita Aqui ao programa Eu queria que você Visse comigo Tá bom Roda Me perdoe a pressa É a alma Dos nossos negócios Ou não tem de que Eu também Só ando a 100 Quando é que você Telefona Precisamos nos ver Por aí Pra semana Por noite Outra vez Nos vejamos Quem sabe Quanto tempo Pois é Quanto tempo É 69 Paulinho Nós somos contemporâneos Eu tenho 70 anos Nós somos contemporâneos Isso aí De certa forma É uma devolução De juventude Para a gente É Eu achei Que esse vídeo Tivesse perdido E foi uma surpresa Que Nosso querido amigo Milton Travesso Ele um dia Me chamou Na sala dele E eu queria te mostrar Uma coisa Eu achava que esse vídeo Tinha sido perdido Porque Tudo queimou lá na região É verdade Mas pra minha surpresa Não Não é E foi uma grata surpresa Assim É bom a gente se ver Assim Alguns amigos Também Pois é Época boa Tão ingênua Milton Nós éramos ingênuos Todos nós Não é Não Fala a verdade Oh meu Deus Paulinho É o estágio de emoção Exatamente Isso Exatamente Isso Se você cantasse mais uma Para o seu amigo Ele ia ficar Enlevado Dez anos Paulinho Para trazer você aqui Eu canto O que você quiser O que você mandar Para mim Tudo é bom Vou cantar um samba Que eu gosto muito também Trama em segredo Teus planos Parte sem dizer adeus Nem lembra dos meus desenganos Fere Quem tudo perdeu A coração Leviano Não sabe o que Fez Dormer A coração Leviano Não sabe o que Fez Dormer Este pobre Navegante Meu coração Amante Enfrentou a tempestade No mar da paixão E da loucura Fruto da minha aventura Em busca da felicidade A coração Teu engano Foi esperar por um bem De um coração Leviano Que nunca será De ninguém Mas trama Trama em segredo Teus planos Parte sem dizer adeus Nem lembra Nem lembra dos meus desenganos Fere 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 Quem tudo perdeu A coração Leviano Não sabe o que Fez Dormer A coração Leviano Não sabe o que Fez Dormer Meu Este pobre Navegante Meu coração Amante Enfrentou a tempestade No mar da paixão E da loucura Fruto da minha aventura Em busca da felicidade A coração Teu engano Foi esperar por um bem De um coração Leviano Que nunca será De ninguém 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 São Leviano Isso é uma coisa linda Você sabe que Essas analogias Que você cria É que é coisa De grande poeta É bom Paulinho Eu estou muito honrado E feliz Com a tua visita Meu irmão Muito Tinha que aí Obrigado Deus te abençoe Obrigado Obrigado Coração por ter vindo Um abraço pra todos E olha Todo seu Lamentavelmente Acaba aqui A gente vem outras vezes Não demora mais 10 anos Por favor Tchau, tchau